Beleza pessoal, estamos de volta aqui em Street Fighter 5 e galera, dessa vez vamos gravar um modo história e trials do Nash, um dos meus personagens favoritos desse jogo aqui. Então, deixa rolar aí. A perdão é sempre para o seu próprio. Você tem regalado consciência, é um milagro. Você tinha rompido todas as casas em todo lugar. Na primeira vez, nós pensamos que você já está morta. Você lembra o que aconteceu com você? Eu lembro. Eu mesmo eu perdia o jogo uma vez. E o preço foi... minha própria vida. Você não está limita para o trabalho, Charlie. Comandante. Então ele envia você para me impedir? Eu não me importo se é o Brás do meu caminho ou apenas você. Eu estou impedindo o Shadaloo e o Bison. O que aconteceu com você, Charlie? Onde está aquele calmo e frio de medo? Se você vai para isso, você não vai voltar. Por favor, Charlie, pelo menos... me deixe de ajudar. Não, você tem uma família para ir para casa. Eu vou impedir eles em casa. Eu tenho que fazer isso. Charlie... Eu acho que sua memória já está voltada. Você lembra quando você lutou com o Bison? Eu lembro. E o que aconteceu depois disso? Sim. Então, nós finalmente nos encontramos, Bison. Bem, bem. A aparência do bravo de justiça do militares americano. do militares americano. A CIDADE NO BRASIL 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 O Spanish EPIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ano SINCE E assim Encerramos a história do Nash Beleza, vamos para os trials Vamos ver se estão mais difíceis como estão. Vamos lá. Bom, aqui como vocês podem ver eu não iniciei ainda os trials dele. Vamos ver como é que tá. Acredito que não vai ser muito problema porque a maioria do... A maior parte, né, digamos assim, do tempo que eu joguei esse jogo foi com o Nash. Então, acho que vai ser bem tranquilo. Deixa eu mudar aqui como sempre, né, os botões. E vamos lá. Pera aí, não mudou. Ah, tá, é aqui. Certo. Certo. Ok, combo simples. É, por enquanto tá tranquilo, né. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Os combos, ou melhor, os trials, né, de Street Fighter 5 tá bem, tipo, bem mamão com açúcar comparado ao 4. Ao 4, ao aqueles trials do The King of Fighters, acho que 13. Tá, tipo, mamão com açúcar isso aqui. E, galera, eu não tô querendo me achar não, tá. É que, realmente, pra quem fez os trials de Street Fighter 4, o Super, o Uta, o Ultra, o Street Fighter Cross Tekken, o The King of Fighters, o Marvel vs Capcom, cara, quem fez esses trials aí, meu, é, o bagulho é insano aqui lá. Aquilo lá é insano. Chega, tipo, doer a mão de tanto que você repete. E, tipo, como eu já disse, eu não jogo em controle arcade e é pior, cara, porque a mão no controlinho aqui, do DualShock 4 ou no DualShock 3, do PS3 lá, cara, você sai com a mão doendo. Você tem, chega um momento que você tem que parar de jogar. Você fala, pô, não, eu não vou tentar mais porque senão vai complicar, vai dar tendinite, alguma coisa assim. Então, é insano, cara, é insano. Se vocês tiverem, puderem pesquisar os trials de outros jogos, dos jogos que eu citei aí, você vai ver que, velho, não é fácil. Tipo, é combo, é, às vezes, tipo, você vê lá a lista do Street Fighter 4, você vê, tipo, uma listinha pequena de combo e você fala, ah, tranquilo, mas não é simples, cara. Até você acertar o momento certo, que tem que apertar o botão, cara, é, é, chega a estressar, cara. Chega a estressar, às vezes. The King of Fighters é pior ainda. The King of Fighters, além de você ter que acertar o botão no momento certo, A lista de combos do The King of Fighters, cara do céu, é, meu, chega a assustar aquilo lá. O cara tem que ter uma coordenação pra acertar aquilo lá, olha. É bem complicado. Cuidado O cara tem que ter uma coordenação pra acertar. O cara gerade, olha aqui, Quase. Porra, não é especial. Não é chute, pô, é soco. Isso, isso também é outro problema. Você começa a confundir. Aí, tá. Enfim, é outra coisa que complica. Você começa a confundir. Tem que dar sopa e você acaba em cima. Aí! Tô aí. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um personagem aí que foi completo pelo modo história e os trials. Aguardem aí o próximo. Não sei... Não sei qual personagem eu vou fazer agora. Talvez seja o Ken. Talvez Alex. Não sei. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aí. Até mais aí, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau!